Olá pessoal, então vamos atender aí os pedidos de algumas pessoas que pediram para fazer um recompilado de alguns vídeos, melhores momentos, perrengues e alguns momentos da viagem aí. Então pensei em fazer dividido em temporadas, pegar ali os perrengues da primeira temporada, que aí são perrengues diferentes porque só os pneus furados já valem um vídeo. Então esse vídeo de agora, vocês vão ver ali alguns perrengues de caindo a moto, outros de pegando um frio terrível nos acampamentos, outros de a moto perdendo potência, tendo que fazer zigue-zague e morra acima para conseguir subir, outras de eu empurrando elas no areião, então vai ter bastante coisas para ver aí sobre essa primeira parte, que é da primeira temporada da viagem que foi do Brasil, indo até o Peru e depois descendo até Ushuaia. Tem, para quem não assistiu, dá uma olhadinha aí no canal, tem a aba playlists, aí vocês vão ter ali as playlists da primeira até a sexta temporada, caso fiquem curiosos, porque pelo número de views dos vídeos, se percebe que a maioria não assistiu, então, já que não tem nada para fazer, estão aí de quarentena, bora lá, bora lá, pôr em dia esses vídeos e ver como é que eu era lá no começo do canal, eu era uma pessoa bem mais travada, não tinha intimidade com a câmara, câmera, câmera, câmera é no pneu, então, mudei bastante, podem conhecer o Alfredo do passado lá e aproveitar para ver quais foram as dificuldades que eu tive na primeira parte da viagem, que foram 74 dias e 22 mil quilômetros quase, então, enjoy the videos. Em todas as viagens que eu fiz pelo Peru e pela Bolívia, sempre teve diarreia em algum momento. Dessa vez, eu estava com diarreia há três dias, tomando o remédio que tinha trazido do Brasil e não resolveu, o que resolveu foi esse cara aqui, Cotrimoxazol, comprado aqui na Bolívia. Em um comprimido só, eu já estava podendo até peidar depois de um tempinho. Acabei de acordar, o sol está nascendo agora. Hoje foi frio. Menos sete lá dentro da barraca, estava dando agora há pouco. Olha o estado da moto. Barraca também congelada. Aqui eu estou a 4.050 metros. Foi um pouco depois daquela montanha que a moto teve dificuldade para subir. Logo na primeira baixada, eu já achei um lugar para acampar aqui. A estrada passa ali em cima. Foi o melhor que eu pude encontrar. Quando eu já estava descendo, eu já vi que era um frio fora do normal. Era de cortar. É um frio. Coisa de louco na sombra. Ainda não tinha passado um frio daquele. Tentei ir hoje para lá rinconada, mas a moto parou no meio da estrada, a 40 quilômetros depois de Juliaca. Aí eu tive que retornar com ela falhando. Cheguei em Juliaca, achei o defeito maior dessa falhaceira. Era o cachimbo que tinha quebrado e estava vazando faísca para o motor. Eu descobri porque parei para esquentar a mão e escutei o barulho da centelha ali saindo do cachimbo. Fui ver. Era aquilo. Troquei o cachimbo, mas continua a mesma coisa. Parou de falhar, mas está sem potência. E no caminho para a Arequipa, que eu decidi tocar direto para lá e resolver isso de uma vez por todas, senão eu vou acabar ficando no meio do nada uma hora aí. Achei isso aqui para acampar. Diriam uns que foi obra de Deus. Uma igreja, uma vila abandonada, que tem... Que dá para ver da rodovia, lá está passando os caminhões. Isso aqui é uma vila que nasceu em volta da ferrovia e hoje é abandonada. Vai ser um lugar bem bom para dormir, porque aqui venta bastante. Também vai chover, então aqui eu estou protegido. 4.880 metros. Foi difícil subir até aqui. A moto vem muito fraca. Tive que vir fazendo zigue-zague na estrada para diminuir o ângulo e ela conseguir subir e ainda ir ajudando com o pé. O problema dela é esse aqui, olha. Ela está saindo fumaça preta, isso quer dizer que está com excesso de combustível. Então, olha. Quer dizer que daqui para frente posso esquecer essas coisas de subir aí acima de 4.500 metros. Até 4.550 ela foi com a coroa original, agora ela está com a coroa grande e não está subindo. Quase que é a viagem. Quase que é a viagem acabou nesse mata burro aqui. Então, eu entrei por aqui e como o pneu da frente está curado, eu tive que diminuir e nessa diminuída eu tive que colocar o pé no chão com a bota molhada. Foi tentar colocar em cima de um desses pavos ali. Ela escorregou e está em cima. A janela. Foi pacote. Mais uma para juntar na maré aí. Fui ligar a moto, pedala, pedala e nada. Só acende e pisca duas vezes a luz da injeção. Eu pensei, pô, não pode. Chegou aqui andando bonitinho. Daí, o que eu posso fazer aqui é desmontar e verificar as conexões ali. Desmontei, tirei tudo, coloquei de novo, verifiquei os fusíveis. Funcionou. Esse negócio não pode estragar. Longe de tudo aí, de todos, não pode. Daí para a estrada, alcancei a chuva. Aí, cruzei até o Uruguai. No Uruguai, continua a chuva. Cruzei ele inteiro. Deu uns 400 e poucos quilômetros. Debaixo de chuva. Aqui em Santana do Livramento. Eu cheguei, tipo, um pouquinho antes, não. Uns 15 minutos antes da chuva. E na hora de fazer a aduana, a chuva me alcançou. Parei para comer ali alguma coisa. Já era finalzinho de tarde. Passou um chuvão por mim. Que é esse que está aqui agora. Eu andei 100 quilômetros até Rosário do Sul. E alcancei a chuva no caminho. Passei ela. Deu tempo de chegar aqui no meio de uma roseira. Montar a barraca. E aqui estou eu. Olha só que legal. A manchinha da Angélica ali. Isso aqui é o que o sol fez naquele buraco que tinha na calça ontem. Minha roupa está meio molhada. Porque a capa de chuva já não está mais aquelas coisas. Está passando chuva. E uma aqui também que foi chuva o dia inteiro. E chuva forte às vezes. Mas é isso aí. Vamos dormir agora um pouco aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.